Salve, salve, amiguinhos! Igordão aqui. Recentemente eu fiz um vídeo sobre como o Baldur's Gate 3 ressuscitou os RPGs, e pelo que eu vi nos comentários, tem muita gente também aqui querendo começar a jogar, ou começando a jogar e tendo algumas dificuldades. E sendo assim, eu resolvi fazer esse vídeo aqui de 10 dicas de iniciantes pra quem tá começando no jogo, porque eu sei que muitos de vocês não têm muita experiência com jogos desse gênero, né? Assim como eu também não tinha como eu comecei a jogar. Se eu soubesse dessas coisas antes, com certeza eu teria tido muito menos dor de cabeça no jogo. Como vocês sabem, esse canal aqui não é um canal de Baldur's Gate, pelo menos não ainda. Eu não sou o maior expert no jogo, mas eu tenho ali as minhas 250 horas mais ou menos, então eu acho que essas dicas mais básicas aqui eu consigo adiantar pra vocês. E como Baldur's Gate 3 é um jogo com inúmeras mecânicas, pode ser que até os mais veteranos encontrem algo de novo nesse vídeo aqui, ou algo que esteja passando batido. Então galera, sem mais delongas, vamos aqui pra minha primeira dica pra iniciantes em Baldur's Gate. Tenha uma party balanceada. Baldur's Gate 3 tem uma grande variedade de classes, subclasses, raças, com diferentes estilos de jogo, abordagens, afinidades. E eu acho que quanto mais diversa a sua party for nesse sentido, mais vantajoso é. Porque nunca se sabe quando você vai precisar das habilidades em que cada um é proficiente. Além do seu personagem, você pode andar com mais três companions no jogo, e eu acho que o principal erro a evitar aqui é ter dois ou mais personagens da mesma classe na sua party. Lembrando que tem jeito de mudar a classe dos personagens a qualquer momento, usando funestos, esse morto-vivo que a gente libera em uma área inicial que fica no nosso acampamento. Algumas classes vão ter vantagem em combate corpo a corpo, outras vão ter em combate à distância, outras em encantamentos, stealth, diálogos, lockpick, etc. Quanto mais variada for a sua party, mais desses artifícios você vai ter no seu repertório pra usar quando necessário. Eu diria que essa aqui é a dica mais importante. Não rushe a história principal. A magia de Baldur's Gate 3 tá justamente em explorar o mundo sem pressa, interagindo com os NPCs no caminho, realmente vivendo a experiência. Não só porque é mais divertido, mas porque tem muito conteúdo, muita quest, muitas recompensas que você vai perder se for muito apressado. Até possíveis companions podem passar batidos se você não iniciar alguns diálogos. Mas não é só com NPCs que você deve interagir. Segurando a tecla Alt no teclado, todos os objetos interativos ao seu redor vão ser destacados, e muitos deles são importantes e também podem passar batidos pros mais distraídos. Portanto, perca a timidez, auguste a sua curiosidade e saia explorando por aí. Eu só digo que é exatamente nesses momentos inesperados que Baldur's Gate 3 brilha. Os mais veteranos com certeza vão concordar que a próxima dica é uma das mais essenciais. Salve o jogo incansavelmente. Quando você lembrar que tá respirando existindo, salve o jogo. O mundo seria assim se todos os jogadores de Baldur's Gate 3 salvassem o jogo. Baldur's Gate 3 é um jogo baseado em rolagem de dados, então digamos que as coisas podem sair do controle facilmente em várias situações em questão de sorte ou azar. Se você pretende jogar aceitando tudo o que o jogo te impõe, essa dica é menos importante, mas pelo menos pela minha experiência, vai ter momentos sim em que você vai estar atrás de um desfecho específico. Ou um item que você quer muito, ou um companion que pode morrer em uma falha de rolagem, um combate que você quer ganhar a qualquer custo. Nesses momentos, salvar o jogo frequentemente vai ser fundamental pra não perder progresso e o reload vai ser o seu melhor amigo. Pra dar quick save no jogo, basta apertar F5 e pra dar load no arquivo mais recente, F8. Use o ambiente a seu favor. Os ambientes e os objetos em Baldur's Gate 3 são extremamente interativos e dá pra tirar vantagem disso em muitas situações. Explodir barris, derrubar coisas do teto, pra incapacitar os inimigos, essas partes são as mais básicas. Mas tem muito mais coisa que dá pra fazer. Você pode transformar água e sangue em uma superfície de gelo, pra fazer os inimigos escorregarem, você pode combinar graxa com fogo pra causar dano em área, dá até pra dropar itens como poções, barris e outros objetos e em áreas de dano, que pode causar diversos efeitos e não gastação em combate, dá até pra derrubar baús de lugares altos que eles vão quebrar e abrir. Enfim, são inúmeras as coisas que dá pra fazer com relação ao ambiente, então fique atento aos seus arredores e não hesite em experimentar coisas novas. Pegue comida e descanse no acampamento. Essa dica pode parecer meio óbvia, mas por experiência própria, eu acho que alguns iniciantes podem sofrer. Basicamente, descansando no seu acampamento, você restaura todos os pontos de vida e de habilidades. E eu, como eu tava penando um pouquinho no combate na minha primeira run, eu acabei tendo que descansar diversas vezes, né? Mas isso não é uma preocupação tão grande. Já que tem comida e suprimentos a rodo espalhados pelo mapa, o meu problema é que eu tinha preguiça de pegar muita coisa pra não ter que ficar gerenciando muito o inventário depois. E é sobre isso que é essa próxima dica. Em Baldur's Gate 3, é saudável ser um acumulador. Você nunca sabe quando vai precisar de um item, como por exemplo, um pé decepado. Então a dica que eu dou é ir separando o peso entre os seus companions durante a jornada, e no fim, guardar tudo que for tralha no seu acampamento. O baú do seu acampamento não tem limite de espaço, e dá pra guardar tudo lá, inclusive outros baús que você encontra pelo mapa, mas não consegue abrir ainda. Ah, mas e gordão, é muito item, ficar gerenciando tudo é muito tedioso. Pois é, mas tem umas dicas rápidas pra ajudar. Segurando a tecla Shift e clicando em dois itens do inventário, você seleciona todos os itens que estão entre eles na lista, deixando mais fácil de transferir pra baús, companions, pra vender, ou até pra dropar no chão vários itens de uma vez. Segurando a tecla Ctrl, você também consegue selecionar vários itens de uma vez, mas clicando individualmente. Agora, essa dica aqui, eu vejo bastante gente passando batido. Durante os diálogos, no canto inferior esquerdo, você vai ver quatro botões que são bem úteis, mas que eu vejo pouca gente usando. O primeiro deles é troca de personagem, te permitindo controlar outra pessoa da sua party enquanto o diálogo acontece. O segundo é um botão de troca, te deixa trocar itens com qualquer um, mesmo quando não tem essa opção na árvore de diálogo. O terceiro botão é uma opção de ataque, que pode ser bem útil em várias situações, como por exemplo, pra salvar um outro personagem de uma morte iminente, uma cutscene. E o quarto botão é um histórico de diálogo, pra quando você tenha perdido algo, você voltar, o que é bem útil pra deixar todos na mesma página durante o co-op, por exemplo. Posicione a sua party antes do combate. Antes de engajar com qualquer inimigo, deixa todo mundo na sua party devidamente posicionado, o que vai te dar vantagem e te salvar de muitas situações de dano em área que alguns inimigos lançam logo nos primeiros turnos. Se você tiver em um diálogo e vê que vai azedar, vale muito usar a dica anterior, usar o botão de selecionar personagem e deixar já todo mundo pronto, personagens de combate à distância devem ficar mais longe do inimigo e em locais mais elevados, personagens melee devem ficar mais próximos, personagens stealth devem ficar escondidos e etc. E também evitar deixar todo mundo junto pra amenizar o impacto do dano em área do inimigo. Essa daqui também é uma dica meio óbvia, mas eu só fui notar a importância disso bem tarde na minha primeira run. Na sua jornada, você vai encontrar vários pergaminhos pelo mapa e eles basicamente são magias de uso único por qualquer personagem, mesmo que ele não tenha aquela magia. O que é extremamente útil em vários cenários. Como se sabe, são dezenas de magias nesse jogo, então deixa esses pergaminhos na mão porque nunca se sabe quando você vai precisar ficar invisível, dar um super pulo, explorar alguma fraqueza elemental do inimigo ou conjurar um gato. E pra finalizar, eu vou dar algumas dicas rápidas de armas, equipamentos e itens relativamente fáceis de pegar logo no começo do jogo que são bem poderosos e vão facilitar a sua jornada. A primeira é essa espada flamejante do Comandante Zawk, logo no prólogo do jogo, ainda no Nautilóide. Ele tá lutando contra um Mind Flayer e essa luta é relativamente difícil de ganhar, mas você sempre pode usar um feitiço ou um ataque de desarme pra derrubar a arma dele, pegar e sair correndo. Pra quem tem a edição Deluxe, vale resgatar a máscara Shapeshifter logo no seu acampamento. Essa máscara te abre muitas opções no jogo, já que permite se transformar em qualquer raça a qualquer momento, o que te dá infinitas opções de exploração, diálogo e até de combate, mas se você não tiver acesso a ela, sempre dá pra usar o feitiço que faz a mesma coisa. E por fim, se você tá precisando de cura durante as batalhas, sempre dá pra pegar essas carnes suspeitas do acampamento Goblin. Sim, isso aqui é basicamente carne humana, mas cura mais que uma poção pequena e não tem custo de ação se consumir em batalha, portanto, é sim recomendável e a única penalidade se você fizer isso vai ser na sua consciência. Portanto, galera, essas foram as dicas de hoje. Eu espero ter ajudado de alguma forma, mas a principal dica que eu dou é justamente explorar, experimentar e ser curioso no jogo, porque assim você vai acabar descobrindo muito mais coisa sozinho. Baldur's Gate 3 é um jogo extremamente complexo nesse sentido e nunca tem um jeito único de fazer as coisas. Sendo assim, rapaziada, deixem o like, se inscrevam, acionem o sininho pra ajudar o canal, deixem aí nos comentários outras dúvidas, dicas, críticas e tudo mais. Muito obrigado por assistir, se cuidem e até o próximo vídeo.